Pobre samba meu Faltou de repente, influência do jazz Quase que morreu Tá quase morrendo, acaba morrendo e não percebeu Que o samba balança de um lado pro outro O jazz é diferente, é pra frente e pra trás E o samba meio morto, ficou meio torto Influência do jazz No ar, o cubano vai Complicando vai, pelo cano vai Vai entortando, vai sem descanso Vai, sai, cai no balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro Onde nascer Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba todo pra frente e pra trás Vai ter que se virar, ter que se livrar Influência do jazz E assim por No Afro-Cuba não vai Complicando vai Pelo cano vai Vai entortando Vai sim, descanso Vai, sai, cai No balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro E pede socorro Onde nasceu Pra não ser um samba Com notas demais Não ser um samba Tô com a frente pra trás Vai ter que se virar Pra poder se livrar Vai ter que se virar Pra poder se livrar Vai ter que se virar Pra poder se livrar Da influência do Dias Oh yeah! Aplausos Aplausos